Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, mais um conteúdo muito relevante que vai tirar dúvida, eu tenho certeza, de muita gente. Quem tem seu benefício aprovado na perícia, aguardando o pagamento, quanto tempo demora para isso sair, pessoal? Essa é uma dúvida que muita gente vem aqui no canal, pergunta, então nós já vamos responder. Nesse vídeo vale muito a pena você ficar antenado, ligado, tá? Bom, após a aprovação durante a perícia do INSS, muitos segurados ficam ansiosos para receber o pagamento. Isso é natural. No entanto, o tempo de espera do início dos pagamentos, eles podem variar. Aí já é uma notícia que deixa muita gente preocupada. Após a aprovação, o INSS realiza o processamento do benefício, estabelece uma data para o início dos pagamentos, que geralmente é a data em que o segurado passou a ter direito, né? De acordo com a documentação apresentada. É importante destacar que em alguns casos, o segurado pode receber até valores retroativos. Olha, isso é uma boa notícia. Referente ao período entre a data do requerimento e a data da aprovação do benefício. Caso o segurado tenha dúvidas ou necessite de informações mais detalhadas sobre o prazo de pagamento do seu benefício, como funciona, você pode entrar pelos canais de atendimento disponíveis do INSS. Portal meu INSS, telefone 135. A demora no pagamento, às vezes acontece, agora entra o chumbo, né? Que nós vamos ver o que acontece mesmo depois da aprovação. Pode ocorrer por vários motivos. Processos administrativos internos. Após a aprovação do benefício, o INSS ainda precisa realizar procedimentos internos, como análise de documentação, cálculo de valores a ser pago e outras verificações administrativas. Então é aquilo, pessoal. Você é aprovado na perícia e tem 30 dias, por exemplo, o INSS implantar o benefício mais 15 para fazer o primeiro pagamento. Mas não quer dizer porque houve a aprovação. A documentação ainda vai para um setor para passar por mais uma verificação. Alta demanda. O INSS atende milhões de segurados. A alta demanda pode causar atrasos no processamento dos pagamentos, especialmente em períodos de maior procura por benefício, como aposentadorias e auxílios emergenciais. Falta de documentação completa. Olha a documentação que a gente sempre fala aqui. Se houver alguma pendência documental ou inconsistência nas informações fornecidas, o pagamento pode ser até suspenso enquanto o segurado não apresente documentos necessários. Quando a gente fala de documentação, pessoal, muita gente aí não leva a sério. Mas olha aí, fica até sem pagamento, mesmo com o benefício sendo aprovado numa perícia. Recursos e revisões. Caso seja alvo de recurso ou de revisão, o pagamento pode ser suspenso também até a situação ser resolvida. Problemas técnicos e operacionais. Falhas no sistema de pagamento ou problemas técnicos na rede do INSS também pode atrasar repasse de valores. Segurado, coitado. A gente pensa no que a gente sofre nesse país. Não é brincadeira, não. É uma prova a nascer aqui no Brasil. Agências sobrecarregadas. A falta de funcionários e sobrecarga de trabalho em algumas agências podem contribuir para atrasos no processamento de pagamentos. Olha lá, funcionário público cansado, pessoal. Estão cansados. Eles não precisam atingir meta. Coloca eles para trabalhar na iniciativa privada. Que aí eles vão ver o que é cansaço. Aonde tem que atingir metas. E não é aquilo. Trabalha quando quer. Não é cheio de perduricários. Tem direito a isso. Tem direito a aquilo. Precisa colocar esses pessoal para trabalhar na iniciativa privada. Na iniciativa privada, se não cumpre a meta, tchau. Não tem negócio de estabilidade. Não tem nada disso, não. Quando o auxílio de incapacidade temporária, por exemplo, o auxílio doença, ele é aprovado na perícia do INSS e o segurado não recebe no tempo previsto. E aí? Um dos direitos do segurado de auxílio doença, também conhecido como incapacidade temporária, é ter o seu benefício pago. Esse benefício é concedido para quem está temporariamente impossibilitado de trabalhar devido a algum problema de saúde. Quer dizer, a pessoa não pode trabalhar, ela pagou o INSS, ela tem direito a receber o benefício. Para obter esse benefício, você vai ter que passar por a perícia médica, avaliação do perito, vai ter que apresentar documentação, vai ter que fazer um monte, preencher requisitos do INSS, para você ter direito. Quer dizer, a sua parte você faz, quer correr atrás. Aí, caso seja comprovada a incapacidade do benefício aprovado, esse segurado tem direito a receber o auxílio, mas também enfrenta muitas vezes grandes problemas. Nós já falamos para vocês do acerto pós-perícia. É aquele ponto que nós falamos. Mesmo depois da aprovação, existe aí uma avaliação de documentação. Isso pode fazer que ache alguma irregularidade, algum documento que esteja ilegível. Quando nós falamos de documento molhado, rasurado, amassado, dobrado, entregue de qualquer jeito, isso pode dar problemas. Olha lá. Agora, os fatores como falhas do sistema, burocracia interna, falta de atualização de dados cadastrais, que já é com você segurado, que nós também sempre batemos a tecla. Mudou de banco, comunica o INSS, porque se ele jogar numa conta bancária e não conseguir encontrar devido a algum problema, você fica com o pagamento suspenso. Quando isso acontece, o segurado tem que buscar entender a causa do atraso, tomar providências necessárias para regularizar a situação. A primeira medida é entrar em contato com o INSS, que é o responsável em pagar seu benefício e informar o que está acontecendo. Muitas vezes o INSS já possui conhecimento dos atrasos, e mesmo da situação da suspensão. Agora, em muitos casos, é você que vai ter que correr atrás para conseguir sanar essas exigências que o órgão está fazendo e sabendo o porquê. Por quê? Tem que ter algum motivo. Não foi feito o pagamento por quê? O INSS tem que especificar. O atraso do recebimento da incapacidade temporária pode trazer consequências financeiras graves. Você que está me assistindo aí, que recebe o auxílio-doença, imagina você chegar agora para receber e o teu dinheiro não está lá. E as contas chegando, a geladeira ficando vazia, a dispensa vazia. Como é que faz? É fundamental que você sempre esteja ciente dos seus direitos, mas também dos deveres. Nós sempre falamos, o INSS é terrível. Eu sou um dos que vem aqui, bato no INSS, e não é por falar, não. É porque a realidade é essa. O sistema ultrapassado, falta de informação para o funcionário, desrespeito dos peritos para com o segurado. E eu sempre falo, você teve algum prejuízo financeiro, material, por causa de negligência de perito, processo perito, processo INSS. Não tem, acabou esse tempo da moleza, pessoal. Aquela conversinha, ah, deixa, eu não quero arrumar encrenca. Não é arrumar encrenca, é você cobrar o direito seu. Nós não cobramos muito direitos que a gente tinha, e olha o país como é que está a situação. O auxílio de incapacidade temporária, ele é um direito seu, você pagou para ter. Tem gente que tem vergonha de falar que recebe um benefício do INSS, achando que, nossa, vão pensar que eu estou... Escuta, quando você paga um seguro, você bate o teu carro. Você também tem vergonha de ir lá na seguradora pedir para eles arrumarem o carro? Você pagou, o INSS é a mesma coisa. Você paga um seguro. Caso você fique incapacitado por doença, por acidente, por qualquer motivo, você tem que receber do seguro. É isso que é o INSS, não é de graça. Benefícios assistenciais é outra história. Agora, para você ter um benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de auxílio-acidente, você tem que ter pago o INSS. Para você receber uma aposentadoria por tempo de contribuição, por pontos, você tem que ter tempo de contribuir. Benefício assistencial, não, já é diferente. Aí é outra história, não criticando os benefícios sociais. Mas, também temos críticas, mas nós estamos vivendo uma época que nós temos que ficar quietinho, boca fechada, para não arrumar problema. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que esse vídeo tenha tirado dúvidas, tranquilizado, também feito um alerta, né, com relação a deveres, porque o INSS não faz a parte dele. Se você não fizer a sua, aí a coisa fica feia mesmo, tá? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, conhecido, vizinho, com quem você sabe que está no INSS aí do teu grupo familiar, porque essas informações podem ajudar bastante, tranquilizar e melhor ainda, indique o canal para essa pessoa. Aqui ela vai vir, vai procurar aí no canal, um vídeo de acordo com a necessidade que ela está passando, e ainda vai te agradecer por isso, tá bom? Se você ainda não é inscrito, está aprendendo uma grande oportunidade, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso, tá? Ninguém vai te cobrar nada, é de graça, você assiste nossos vídeos quantas vezes você quiser, não tem problema nenhum. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, me dando uma força, sempre interagindo, incentivando, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, esperança, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que Deus proporciona nas nossas vidas, a gente sempre agradece. O que proporciona na minha, eu peço a ele que dê em dobro, sempre para vocês, tá? Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.